Eu sou o Carlos Eduardo Canto, estamos começando mais um programa, o mercado imobiliário de canto a canto. Todos os sábados ao meio-dia aqui na Jovem Plan News de Curitiba e Foz do Iguaçu, receberemos personalidades que são referência na indústria imobiliária. Nossos convidados de hoje, no primeiro bloco, Sérgio Zimmermann e no segundo bloco, Francesco Matinengue. Lembrando que, para assistir às entrevistas completas, acesse o canal do YouTube da Top View. Sérgio Zimmermann, formado em Economia pela Universidade Federal do Paraná, especializado em Direito Imobiliário pela PUC, MBA de Gestão de Negócios Imobiliários e da Construção Civil pela Fundação Getúlio Vargas, MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela FESP, corretor de imóveis pelo Cresce Paraná, fundador e diretor executivo da Estrutura Imóveis Comerciais desde 2008. Início da sua carreira profissional foi como controlador de tráfego aéreo, formado pela Escola de Especialistas da Aeronáutica. Sérgio, obrigado por participar do Canto a Canto. Muito obrigado, eu que agradeço, Canto. É um privilégio e uma honra estar aqui participando desse programa, com uma boa audiência aí no mercado imobiliário e eu espero poder colaborar aqui com um pouco do nosso conhecimento no mercado de imóveis comerciais. Com certeza, esse mercado, esse setor está aí bombando e você vai nos ensinar bastante aos nossos ouvintes. Sérgio, mas antes eu não poderia, você como gaúcho de Santa Maria, né? Nesse último dia, nesse mês agora de maio, o Rio Grande do Sul está passando por um momento muito triste, né? Então, espero que a tua família lá em Santa Maria esteja bem, todos passaram por esse momento e agora é uma recuperação. É um grande desafio para os governantes, né? Tanto para o governador do estado, quanto para todos os prefeitos das cidades atingidas. Realmente, lá está um rastro de destruição. O estado está com um cenário de guerra e vai ser um desafio muito grande. Aí eu espero que o governo federal esteja bastante mobilizado em ajudar o estado a se reconstruir e além do cenário trágico que tem, a gente com certeza terá impacto econômicos muito forte depois de toda essa tragédia que o estado do Rio Grande do Sul passou e ainda está passando e com certeza teremos meses, se não anos pela frente aí para reconstruir aquele estado. Com certeza. Então, acho que tem que solidarizar com vocês lá e que as coisas passem rapidamente. Mas, Sérgio, como eu falei, você é lá de Santa Maria e você veio parar em Curitiba. Conta um pouquinho da sua história, como é que você chegou aqui em Curitiba. Então, Canto, eu sou gaúcho de Santa Maria, na verdade, eu sou do interior de Santa Maria, tenho origem na área rural e participei de um concurso para a Escola de Especialistas da Aeronáutica no ano de 1989 e durante 1990 e 1981 eu fiquei na cidade de Guaratinguetá, em São Paulo e me formei controlador de voo e por conta disso acabei vindo para Curitiba. Logo depois disso, na verdade, cinco anos depois de estar em Curitiba, fui hipnotizado pelo mercado imobiliário, me apaixonei por esse mercado e desde 1995 estou na área imobiliária como corretor de imóveis, trabalhando em todas as áreas do residencial, do comercial, passei por todas as áreas, inclusive um pouco de lançamentos também. E a partir de 2008, me especializei, fundei a estruturária e me especializei em imóveis comerciais, notadamente em construção sob medida, o built-suit, locação por encomendo, inicialmente. E já alguns anos depois, a partir de 2020 aproximadamente, a gente também expandiu para locação e venda de imóveis comerciais convencionais. É, para os nossos ouvintes, vamos falar como se viabiliza os imóveis comerciais na cidade. Vocês devem ter visto que está proliferando aí malls, lojas e o Sérgio é um craque nesse setor, então vai poder nos ensinar bastante. Mas como está hoje em dia o setor de lojas e malls em Curitiba? Como é que está o momento hoje? O mercado, Canto, ele sofre uma constante transformação. A gente começou a estruturar, começou atendendo instituições financeiras, aberturas de agências bancárias, algo que hoje está tendo um retrocesso. As agências bancárias estão fechando os bancos de varejo, na contramão vem algumas cooperativas de crédito abrindo agências. Mas nós temos aí redes de farmácia, fast food, pequenos mercados. A estruturária trabalha voltada para o pequeno varejo. Temos alguns empreendimentos de varejos mais robustos, mas a grande maioria do nosso portfólio é pequenos varejos. Então, pequenos mercados, fast food, farmácias, agências bancárias, alguma coisa da área de saúde, centros médicos, clínicas. O mercado vem se transformando e quando tem alguma atividade que está retrocedendo, tem outras entrando no mercado e enfranca a expansão. O mercado de farmácias ainda é um mercado muito forte na expansão. As farmácias estão absurdamente com o pé embaixo e expandindo fortemente. Todas as redes aí, grandes redes e pequenas redes, expandindo muito fortemente no mercado. Isso parece, né? Aqui fazendo uma colocação, tem tantas farmácias em todas as esquinas de Curitiba, como em Belo Horizonte tem os bares, né? Então, a gente fica pensando, Será que Curitiba tem tanto doente assim? Qual que é? Porque não é simplesmente a venda de remédios, né, Sérgio? Acho que virou muito mais perfumaria, né, que as pessoas voam. Você que tem essa expertise, conta um pouquinho pra gente. Por que tanta farmácia em todas as esquinas? É, tem o advento da população estar envelhecendo mais e envelhecendo com qualidade de vida. Então, está consumindo também mais medicamentos. Mas é claro que a farmácia acaba tendo outros produtos até de maior valor agregado, né? Então, o Higiene e Beleza, por exemplo, o HB que é chamado, é um grande nicho para as farmácias, né? Então, sempre vai ter. E como farmácia é um varejo de conveniência, eles têm que estar presente junto com a concorrência. Porque o cliente, se ele não tiver a farmácia, uma marca pra ele, vai na outra. Farmácia é varejo de conveniência, desculpa. Não é varejo de destino. Então, você vai naquela que é mais conveniente. Então, elas têm que estar presente junto com as concorrências para que não sofra, não deixe de vender. E existe um plano de expansão bastante agressivo ainda para as grandes redes. Tem rede aí que tem uma rede de farmácia que é uma das maiores do país. que ela tem um planejamento de abrir entre 270 e 300 lojas por ano. Olha que loucura. E outras têm 1.100 lotes, outras têm 600, 700. A própria rede do Paraná aqui, a Anicei, deve ter aqui umas 500 lojas, né? 400 lojas. Eu posso falar isso porque é público. Tem uma placa ali, numa das esquinas da Avenida Getúlio Vargas, ali um pouquinho antes da República Argentina, que é a loja de número 400 que eles estão inaugurando. Agora, Sérgio, você que é especialista nesse setor e realmente só faz isso, existe, logicamente, as ferramentas para que você possa atender não só o investidor, o consultor, o incorporador, como também as redes. mostrar o caminho, que muitas vezes, como você falou, são 300 farmácias que vão abrir no ano. Eles precisam contratar empresas como a de vocês, né? Sim. Isso é muito importante. Você fazer um estudo do potencial que aquele ponto tem para aquela determinada atividade. Então, você tem que fazer um estudo mercadológico daquela micro região e você tem algumas ferramentas disponíveis para isso. A gente usa, por exemplo, lá um estudo populacional daquele entorno, né? Então, você tem que saber qual a faixa etária da população que circunda aquele ponto, o potencial de consumo, o índice de verticalização, se o ponto tem o sentido bairro-centro ou centro-bairro. Por exemplo, já que a gente estava falando de farmácia, a farmácia, ela obrigatoriamente, ou quase que obrigatoriamente, tem que ter o sentido bairro-centro. Desculpa, centro-bairro, quando a pessoa está indo para casa. Dificilmente a pessoa vai comprar em uma farmácia quando está indo trabalhar. Então, tem algumas variáveis que têm que ser analisadas e muito bem analisadas para que o índice de assertividade seja o mais próximo de ser impossível. Eu lembro que no passado, eu trabalhava ali no centro da cidade, que eu sou corretor aí, 48 anos, né? Então, naquela época, existia até as quadras, né? Por exemplo, você está na Baraixal de Eudoro, lado esquerdo é bom, lado direito não é bom. É uma coisa impressionante como o público se dirige e hoje em dia é aquilo que você falou, né? Você vê as grandes avenidas. Eu lembro, um tempo atrás, a Matheus Leme, que era mão dupla. Quando virou lá sentido centro-bairro, eu falei isso aqui, vai explodir, os terrenos não custavam nada. Pega lá, por exemplo, a Avenida Chile. Então, conta um pouquinho mais para essa pessoa que hoje em dia tem um terreno e muitas vezes ele acha que ali pode fazer uma loja e está no ponto errado, está no lugar errado e a loja fica lá parada no meio de tantas e que não consegue relocar. E isso é uma realidade, né, Sérgio? Sim, é muito importante fazer esse estudo e às vezes até ir aos órgãos públicos para ver eventuais mudanças de sistema viário, porque assim como um sistema viário pode beneficiar de mais uma determinada atividade comercial, ele pode acabar com uma determinada atividade comercial. Então, a Matheus Leme é um exemplo que você deu que beneficiou demais as atividades comerciais de conveniência porque ela se tornou uma mão única sentido centro-bairro, né? Foi o binário que fez com a Nilo Peçanha, né? Mas nós tivemos casos, até que depois houve mudança da Augusto Stresser, né? Que ela se tornou uma via de mão única e o comércio lá deu uma diminuída enorme e aí as pessoas, os comerciantes lá fizeram abaixo-assinado e tal e o município acabou voltando a ter mão dupla naquela rua. Eu ouvi dizer que existe um projeto para voltar a ter binário na Augusto Stresser. Não sei se isso vai se confirmar ou não, mas uma mudança desse sentido viário ele pode beneficiar demais as atividades comerciais como pode prejudicar muito. Isso é muito importante porque você, na hora de fazer um empreendimento comercial tem que ter essas informações de antemão e isso pode significar o sucesso ou fracasso do empreendimento. É, como você disse, vamos pegar qualquer bairro de Curitiba porque hoje os bairros estão dependendo os valores de metro quadrado maiores do que propriamente uma vinda a Batel ou no centro da cidade porque a demanda é o público que está lá. Então, para fazer hoje um investimento num terreno que seja Vila Áurea, Boqueirão ou qualquer outro Jardim das Américas com certeza você tem uma ferramenta que você pode abranger ali cem metros, duzentos metros a quantidade de pessoas que o estudo desse já sai pronto e essas empresas elas já conhecem, né? Sabem que quando você leva esse mall, por exemplo já está praticamente redondo para eles, né? A bola está quicando. Sim, a gente faz para uma operação de varejo a gente faz desde a identificação do terreno faz um estudo arquitetônico para ver o que se consegue construir nesse terreno com quantas vagas de estacionamento acesso por uma das ruas ou por duas ruas quando é uma esquina faz o estudo da população como eu te falei esse estudo da população tem N informações, né? Índice de verticalização potencial de consumo faixa etária classe por renda enfim nível de escolaridade essas informações são muito importantes para você aumentar a assertividade se aquela atividade comercial tem potencial naquele ponto ou não Agora em cima disso quando a gente fala existem os modelos de contrato que é muito importante tem lojas que você simplesmente você constrói e loca e tem hoje placas na cidade que tem lá o BTS muita gente não sabe nem o que que é então conta para os nossos ouvintes o que que é o BTS e a diferença que tem entre você já construir com aquele contrato assinado Sim para o investidor para o locador as duas grandes vantagens são a renúncia do locatário ao direito da revisional por esse período por esse primeiro período de contrato e também uma eventual rescisão antecipada o locatário vai pagar a somatória dos aluguéis até o vencimento desse contrato além disso normalmente se considera se consegue uma rentabilidade bem acima de uma alocação convencional daquele imóvel que já está pronto então é muito vantajoso esse tipo de esse tipo de contrato esse tipo de contrato ele já se pratica é aqui no no Brasil na virada do do milênio aí no final dos anos 90 começou a se intensificar mais no início dos anos 2000 mas ele só foi regulamentado mesmo em dezembro de 2012 com o artigo 54A e seus parágrafos primeiro e segundo da lei de locações urbanas a famosa lei do inquilinato então hoje nós temos existe até uma discussão entre alguns juristas se ele ainda é um contrato atípico o que era considerado antes da regulamentação ou se agora ele é um contrato tipificado eu entendo que ele é um contrato tipificado porque tem previsão legal e essa é a diferença de um contrato típico de um contrato atípico mas tem muitos juristas ainda que defendem que ainda é um contrato atípico porque a previsão legal ela é muito ela é muito sutil então essas são as vantagens o imóvel que está pronto que você constrói e coloca no mercado para locação primeiro que você vai ter um contrato de locação convencional onde uma rescisão antecipada vai te pagar um percentual proporcional do restante da locação fica sujeito a uma revisão do valor de locação a qualquer momento você não tem garantias e o contrato de build suit te garante se é um período de cinco anos aqueles cinco anos de locação se é um período de dez anos te garante os dez anos mesmo que o locatário venha desocupar o imóvel antes da finalização do contrato com uma rentabilidade bastante acima da locação convencional eu diria uma rentabilidade de pelo menos cinquenta por cento acima da locação convencional então para aquele nosso investidor que está nos ouvindo ele tem um terreno a tua seria a tua sugestão seria procurar logicamente um profissional que conheça o mercado o corretor de mosa ou uma empresa como a sua e antes de fazer essa construção ele pode ter já um contrato que muitas vezes você tem que adaptar para aquele mercado para aquele setor que está sendo locado então pelo que você está comentando seria interessante você pegar esse terreno colocar lá uma placa de built suit e fazer a obra logo depois do contrato assinado acho que seria mais garantido sim a legislação prevê três eventos para caracterizar um contrato de built suit prévia aquisição construção ou substancial reforma então a gente trabalha muito com prévia aquisição em busca do ponto a rede de varejo traz a demanda ela quer abrir uma determinada unidade num determinado bairro ou numa determinada micro região a gente vai atrás desse terreno ou algumas possibilidades de terreno desenvolve como eu falei um estudo arquitetônico com tamanho de loja número de vagas de estacionamento estudo populacional apresenta para a rede e aí de posse disso com uma promessa de locação já com valor de aluguel definido investimento definido eu levo para o investidor fazer a aquisição a prévia aquisição daquele terreno e construir sob medida para aquela rede de varejo uma outra possibilidade é o cliente já ter o terreno e ofertar naquele terreno que ele já tem para fazer uma construção sob medida para uma determinada rede de varejo mas o mais importante disso tudo é que para caracterizar uma construção sob medida um BTS um built suit alocação por encomenda você tem que respeitar rigorosamente o projeto apresentado pela rede de varejo ou pelo futuro locatário e um memorial descritivo com todas as especificidades que aquela loja precisa ser entregue por isso que chama construção sob medida a construção é feita para o locatário para atender exatamente o termo vem disso daí é para atender as necessidades que o locatário tem diferente de quando você constrói uma loja entrega ali no modelo shell no bruto e o locatário que aluga vai terminar vai colocar piso vai colocar luminário no BTS não o nível de especificidade de especificação do memorial descritivo ele é enorme o tipo de piso o tipo de lâmpada o quadro elétrico é enorme o nível de especificação desse memorial descritivo e do projeto executivo que é apresentado também então isso tem vantagem muitas vantagens também para o locatário porque o locatário não precisa imobilizar a capital olha eu participei durante muito tempo de um projeto com uma rede de farmácia onde a estruturar tinha exclusividade aqui no estado do Paraná então eu participava muito das reuniões de estratégia de expansão acho que você abriu mais de 70 farmácias para essa rede 64 estamos indo para 65 agora só para essa rede e a gente chegou à conclusão eles chegaram à conclusão que no modelo a velocidade de expansão deles aumenta em 6 vezes do modelo tradicional de compra do terreno e construção então você pode pensar de 1 para 6 que não é tão significativo mas quando você pensa de 10 para 60 é muito significativo essa rede hoje ela abre em torno de 60 lojas por ano ela estaria abrindo 10 lojas por ano se fosse no modelo de comprar e construir você falou que o concorrente dele quer abrir 300 lojas por ano é que na verdade é o líder de mercado não quer perder essa liderança exatamente agora Sérgio em Curitiba eu me lembro que a gente ia muito para os Estados Unidos principalmente ali na região de Miami existiam muito malls na verdade tem um shopping center e você ia muito para os malls isso foi se proliferando lá também mas há anos atrás o que eu noto em Curitiba hoje que os malls são em praticamente aí a cada quilômetro você está tendo um mall isso é um mercado que as pessoas estão você acha que está migrando do shopping center para esses malls o que é uma facilidade é o custo o que está acontecendo com o mercado eu acho que são empreendimentos completamente diferentes o shopping center e o strip mall não são concorrentes de forma nenhuma o shopping center ele tem toda uma estrutura que você vai com a família você vai passear você vai na praça de alimentação você vai no cinema um monte de coisa o strip mall pelo menos na estruturária ele acabou acontecendo por acaso por conta de a gente encontrar um terreno para uma demanda específica e esse terreno ser grande demais para aquela demanda a gente desenvolveu um projeto maior com outras lojas e acabou desenvolvendo o projeto do strip mall mas o importante do strip mall é sempre você buscar atividades complementares então a facilidade que o consumidor encontra ao chegar ao strip mall ou deveria encontrar e essa é a diferença também do sucesso do strip mall é de você chegar lá e ter vários serviços ofertados para você fazer tudo de uma vez e que não sejam conflitantes por isso que tem que que não sejam conflitantes então por exemplo farmácia com padaria com lavanderia com laboratório de análises clínicas todas essas atividades são complementares academia é academia ela tem um problema de uso de vaga de estacionamento nada contra as academias inclusive a gente precisa frequentar ou isso que ele está fazendo olha as dicas é vaga de estacionamento permanência na vaga de estacionamento então tira o local tira a vaga isso isso é um conflito que a gente tem que administrar é igual antigamente banco e shopping center que eles tinham que fechar as quatro horas da tarde em volta ninguém ia mais ficava aquele buraco exatamente então é muito importante definir um mix de atividades comerciais que você vai botar naquele strip mall porque a pessoa hoje o nosso tempo está cada vez mais curto nós temos cada vez menos tempo então você quer chegar no local você está indo para casa você já passa na padaria já deixa a roupa daquele dia pega a roupa do dia anterior na lavanderia já compra o remédio na farmácia enfim você tem que encontrar ali uma uma gama de ofertas de serviço que te traz comodidade que você já dali sai vai para casa vai curtir a tua família vai curtir o teu descanso é mais ou menos isso que o strip mall procura oferecer para os consumidores bem diferente do shopping center tem os malls como você falou e também tem os malls de rua eu estava vindo agora lá do Batel para cá passando aqui essa região quem conhecia antigamente só tinha as redes de televisão hoje em dia tem um mall aqui em cada esquina porque aquilo que você falou é um sentido centro-bairro e todos querem passar e no caminho se utilizar quer resolver a sua vida no caminho exatamente quer resolver a sua vida quer resolver as suas demandas e ir para casa até uma curiosidade de você contando uma vez para mim e só te interrompendo canto uma outra coisa muito importante para toda atividade de varejo mas especialmente para os strip malls é acessibilidade e vaga de estacionamento a pessoa não quer ter rampa não quer ter rampa nem em aclive nem em declive ele quer entrar em nível quer estacionar o carro facinho descer do carro faz o que tem que fazer já vai embora então estacionamento em subsolo para strip mall estacionamento no fundo escondido não funciona normalmente você tem observado que as lojas são recuadas no fundo do terreno e tem aquele bolsão de estacionamento na frente do empreendimento isso é muito importante você comentou um tempo atrás teve um empresário que falou para você que o mall tem que abraçar o empresário falou é o presidente de uma rede de varejo que eu atendo o varejo tem que te convidar para chegar tem que te abraçar tem que te acolher muitas lojas eram na frente e colocar questão de segurança também hoje não tem contra todos você colocar uma loja na frente e o estacionamento atrás ou então colocar em varejo de conveniência colocar cancela é um suicídio é antipático agora existe um ponto nos malls veja aqui o mercado imobiliário de canto a canto a gente tem que procurar mostrar para os nossos ouvintes o que está acontecendo no setor tem hoje às vezes eu vejo que as pessoas fazem o mall e saem vendendo as lojas na minha opinião isso é um erro muito grande porque a pessoa compra para pôr com uma finalidade de repente muda e daí começa a ter conflitos e não obedece mais as regras isso é uma realidade né Sérgio é nos malls que a gente desenvolve canto dificilmente o investidor vende até porque quando ele vende uma loja ele está fracionando o terreno dele e aí lá na frente esse terreno já não é mais um terreno ele tem uma fração é como se fosse a incorporação de um prédio faz um SP e vende uma parte se for o caso é ou vende uma fração ideal alguma coisa assim mas realmente daí acaba tendo conflito de interesse porque é mais de um proprietário não é legal nos nossos malls dificilmente isso acontece porque os nossos investidores são extremamente líquidos e normalmente eles não vendem imóvel que estão locados a gente recebe lá semanalmente ligações perguntando se tem algum imóvel locado para vender e isso raramente acontece o Sérgio da estrutura imóveis comerciais está vendo aqui a tua apresentação mais de 300 negócios viabilizados eu vi no modelo BTS no modelo BTS fora lojamente as lojas agora tem um inclusive Sérgio você fez até um BTS que seria para velório uma casa aqui em Curitiba é uma coisa interessante porque a pessoa foi procurar para poder fazer é uma realidade aconteceu isso mesmo sim uma capela mortuária e foi um investimento bastante alto e com um nível desculpa não fica engessado isso daí então é um nível de especificidade muito alto então o que o investidor precisa para isso quanto maior o nível de especificidade do empreendimento maior a rentabilidade esperada e principalmente maior o prazo contratual de BTS esperado porque se desocupar uma capela mortuária qual a destinação que você vai dar para aquele imóvel tem que remodelar tem que fazer um super retrofit naquele imóvel mas eu lembro Canto curiosamente que neste caso o locatário que era o dono da funerária que usa o empreendimento como capela mortuária o que o fez convencer o investidor a entrar no projeto foi que ele falou gente pode até diminuir o índice de natalidade no mundo mas por muito tempo vai ter muitas pessoas morrendo então o meu negócio ele é perene e é duradouro então isso é uma verdade né e essa capela mortuária só não dá vontade de morrer mas ela é um negócio muito chique ficou muito bacana fica ali próximo da Kennedy isso exatamente eu falo isso como você falou veja a importância a pessoa tinha realmente a ideia de se fazer talvez o capital dele não teria condições de ele fazer encontrou um investidor então hoje o BTS meus amigos ouvintes pode ser feito para qualquer finalidade até a indústria sim é feito é uma tendência porque não sangra o fluxo de caixa da empresa e acaba agora Sérgio eu vejo assim as demandas hoje de momento que tem do mercado uma delas que me chama bastante atenção que seria a área de saúde aquilo que você falou se existe mais morrer realmente é uma coisa que que tem que ter lá a capela agora a parte de saúde eu também tenho notado que está tendo bastante está saindo inclusive indo para shopping center indo para o mall isso está sendo uma realidade até você tem uma negociação do imóvel ali na Avenida do Iguaçu que estão transformando então conta para nós esse setor principalmente depois do advento da pandemia quanto a área da saúde ela entrou em franca expansão então a gente tem um centro médico ali na Arthur Bernardes que é um centro médico bastante robusto temos algumas clínicas que a gente desenvolveu e negociou lá pela estruturar e o mais novo projeto que está até um pouco atrasado por conta de burocracia na nossa prefeitura a parte de aprovação de projeto lá no urbanismo o mais novo projeto é o primeiro hospital de transição do Paraná que está vindo para Curitiba e que vai ficar ali na antiga Ford Slaviero ali na Avenida Iguaçu esquina com a desembargadora Westphalen ali vai ser um imóvel de 4 mil metros quadrados o hospital vai ter são 60 leitos se não me engano com dois centros cirúrgicos e é um conceito completamente diferente de hospital é um hospital de transição com um conceito super humanitário onde aproxima a família do paciente vai tratar tanto de pessoas que já estão em estado terminal mas também na fase de recuperação de alguém que teve um AVC que teve um infarto que teve um outro tipo de doença então é algo assim bastante um tratamento bastante humanitário que aproxima a família do paciente tem um conceito um pouquinho também de hotel então realmente a área da saúde está em franca expansão é a bola da vez com certeza Ah tá Sérgio nós estamos aí quase chegando no final do programa mas eu queria falar de um assunto o mercado imobiliário sempre os juros em alta Sérgio o mercado imobiliário em baixo nos últimos anos a gente tem visto que os juros estão em alta e o mercado imobiliário batendo aí os recordes de vendas em vários setores da indústria imobiliária o que que você na tua opinião essa procura porque o investidor aquele que é teu cliente ele tem o dinheiro deixa no banco muitas vezes está lá o valor então qual é essa essa engenharia essa matemática que os investidores falam pra você Bom Canto eu não posso falar a respeito do mercado imobiliário residencial parte da incorporação construção de apartamentos casas não é realmente a nossa praia e eu tenho muito pouco conhecimento a respeito desse mercado do mercado imobiliário comercial o nosso o nosso investidor ele não tem esse apetite por deixar imóvel dinheiro no banco até porque se você for fazer uma retrospectiva há três anos atrás quatro anos atrás nós tínhamos Selic a dois por cento dois e meio por cento e depois a Selic começou a subir ela chegou a treze ponto setenta e cinco se não me engano mas nós também durante um bom tempo tivemos uma taxa uma taxa de inflação do IPCA que acompanhava ali a Selic 11.5 11.75 então na verdade o teu juro real ali era de dois por cento então era uma ilusão vou deixar dinheiro no banco uma ilusão total agora que o IPCA começou a ceder e a Selic ainda está um pouquinho alto mas isso é muito transitório oscila demais e o investidor de imóvel ele é patrimonialista ele gosta de ver o negócio dele ali seguro o investimento imobiliário é um investimento seguro é físico e você tem além da tua rentabilidade do aluguel você tem uma valorização ao longo do tempo e você que está aí há quase 50 anos no mercado imobiliário sabe que isso é real que ao longo do tempo o imóvel tem uma valorização real além da rentabilidade do aluguel então no meu negócio no nosso negócio de imóvel comercial a taxa de juros impacta muito pouco muito pouco Sérgio quantos funcionários vocês tem hoje lá quantos na verdade na verdade a gente tem hoje em torno de 20 pessoas mas nós temos uma estrutura instalada lá para quase dobrar o número de colaboradores isso só não aconteceu ainda por conta da mudança de governo na eleição de 2022 a gente deu uma segurada porque o mercado ele deu uma mudada depois da mudança de governo nós vínhamos voando muito baixo muito bem e com a mudança de governo gerou uma insegurança bastante forte e até agora a gente ainda não sentiu segurança para contratar mais colaboradores porque o mercado ainda não está com a pujância que estava até meados setembro de 2022 então nós estamos pronto assim que o mercado voltar voltar a ter aquela pujância que tinha no governo anterior estamos prontos para dobrar de tamanho inclusive para o nosso ouvinte realmente finalizando deu um recado para ele aquele que tem uma área tem um terreno qual que é o caminho que ele deve seguir para não para não errar porque hoje a gente vê que as pessoas erram antes de construir faça um estudo daquele local eu sempre digo que um ponto muito bom com um projeto mal desenvolvido pode se tornar um fracasso e um ponto que seja mais ou menos com um bom projeto ele pode se tornar um case de sucesso então estude antes não construa por construir para botar no mercado para alocação esse imóvel pode ficar fechado meses sofrendo depreciação sofrendo depredação hoje nós temos um problema muito sério com a segurança nos imóveis roubo de fiação elétrica enfim um monte de coisa estude estude o mercado estude o potencial daquele local e de preferência tenha um locatário antes de construir tenha um locatário já contratado antes de fazer o seu empreendimento Sérgio muito obrigado pela participação do programa obrigado pelo convite um abraço a você e a todos os teus ouvintes é voltamos com o programa mercado imobiliário de canto a canto agora recebendo o nosso convidado Francesco Martinenghi economista formado pela Universidade Federal do Paraná com pós-graduação em gestão de negócios pelo IBMEC possui quase 15 anos de experiência no mercado imobiliário desenvolvido em empresas de gestão de shopping centers e asset management colaborou no processo de expansão da rede Red Rock Café fazendo parte do time responsável pela sua inauguração em Curitiba no ano 2015 há sete anos ocupa o cargo de rede comercial em novos negócios da DCL Real Estate dentre suas responsabilidades estão a gestão comercial de mais de 200 mil metros quadrados de ABL de um portfólio bastante diversificado que engloba operações de logística shopping center de varejo e office além de gestão de espaços self storage uma das maiores operações desse segmento em Curitiba Francesco falei certo seu nome? Falou certo falou certo na escola na faculdade pois é às vezes se enganava um pouquinho mas enfim não tem problema obrigado pela participação aqui é um prazer estar aqui com você realmente é muito bom a gente poder falar desse mercado primeiro eu queria que você falasse pra gente a sua o teu currículo é especial dentro dessa área parece que você se preparou bastante pra atuar nessa área conta um pouquinho dessa história é eu digo que a minha a minha carreira ela começou e deslanchou no mercado imobiliário de fato eu tive algumas experiências anteriores trabalhando mais voltado pra finança tive experiências no segmento de telefonia mas depois que eu cheguei no mercado imobiliário foi mordido pelo bichinho do mercado imobiliário de fato me apaixonei e enfim é um segmento que eu de fato me identifiquei e não vejo eu trabalhando em outro segmento que não seja esse eu comecei na indústria de shopping center pela extinta agora BR Malls foi aqui em Curitiba mesmo? foi foi aqui em Curitiba eu comecei eu comecei aqui num processo que o então shopping cristal do grupo Tacla havia sido vendido pra BR Malls então eu comecei nesse nesse setor nessa indústria de shopping center que tem toda uma sua particularidade peculiaridade dentro do segmento imobiliário é um negócio extremamente dinâmico o shopping ele funciona como uma cidade de fato então você tem N acontecimentos ao longo de um dia dentro do empreendimento como um shopping center mas eu tive a oportunidade de aprender muito e tive a oportunidade de fato de conhecer como funciona um shopping o cliente deve ser muito trabalho porque o shopping não fecha pois é o shopping nunca fecha e ele funciona de fato 24 horas porque obra enfim você só pode fazer de madrugada então tem toda uma série não tem feriado não tem nada não tem feriado aliás ao contrário os feriados rechem mais exatamente tem algumas datas sazonais que você trabalha muito mais então agora a gente está próximo do dia das mães o pessoal de shopping que está no dia a dia do shopping está trabalhando muito mais agora e por sinal até é interessante o maior movimento do shopping é o dia das mães depois do Natal é a segunda data do varejo como um todo e o shopping obviamente está dentro deste contexto sem sombra de dúvida e aí eu continuei a minha carreira dentro do mercado dentro do mercado de shopping e daí há sete anos atrás eu tive a oportunidade de chegar na DCL onde eu estou atualmente e é uma empresa qual eu me orgulho muito centenária centenária este ano estamos completando 110 anos então é um marco muito importante e motivo de orgulho para todos nós que fazemos parte do dia a dia da empresa afinal de contas não são muitas empresas que chegam nesse estágio e para mim é uma satisfação porque você veja a DCL com 110 anos até hoje vocês praticamente fazem as construções as construções dos imóveis comprados lá anos atrás o land bank de vocês é muito grande eu acho que isso fez com que depois da venda do mercadorama peraí vamos agora utilizar esse land bank sim sim exatamente é um estoque de terrenos isso exatamente o land bank é o estoque do terreno então a gente tem ainda algumas propriedades para desenvolver dentro da DCL hoje estamos com dois projetos importantes em desenvolvimento e de fato a empresa ela se perpetuou ao longo dos anos buscando sempre uma qualidade uma eficiência dentro do mercado imobiliário e depois da venda do mercadorama a DCL acabou investindo dentro do real estate em nichos específicos então tem uma parte de investimentos voltados para o varejo então a gente atua com shopping center a gente atua com galerias comerciais com locações para grandes grupos nacionais e internacionais do varejo e também no segmento logístico desenvolvemos galpões e condomínios logísticos todos triple A então de fato com um padrão internacional de construção e mais recentemente ingressamos também no segmento de self storage que é uma das atividades logísticas bem dizer então é um segmento diferente que está crescendo está em franca expansão e tem dado grandes satisfações para a companhia no primeiro bloco nós conversamos aqui com o Sérgio Zimmer da estrutura imóveis comerciais a gente falou bastante sobre os malls falando bastante sobre BTS para o comércio em geral farmácias academias e vocês tem já uma pegada mais de barracões centros logísticos principalmente naquela região ali de pinhais hoje existe ainda para quem está nos ouvindo existe áreas ainda que pode ser feito BTS naquela região existe existe a gente está com um projeto importante inclusive ali na região que é o desenvolvimento de um galpão logístico de aproximadamente 10 mil metros quadrados ali no jardim desculpa um só inquilino isso aí vai ser pode ser não ele pode ser fracionado até dois inquilinos né cada um pegando mais ou menos 5 mil metros quadrados né hoje a demanda para Curitiba grande Curitiba praticamente não tem área disponível né os bons armazéns estão 100% locados né que mudança né um tempo atrás né uma mudança bastante bastante drástica né tinha um estoque gigantesco exato né e com isso obviamente você tinha uma questão inclusive de preço que pro desenvolvedor locador era baixo porque era questão de oferta demanda se tinha muita oferta no mercado com a pandemia né que foi um dos motivos obviamente mas não o único grandes áreas foram tomadas né não tiveram novos investimentos no mercado então né a oferta acabou ficando escassa né e com isso obviamente fez o preço subir e etc né mas a gente tem esse projeto aí em desenvolvimento né ali em Pinhais numa região extremamente bem localizada um acesso muito fácil por exemplo pra quem faz last mile pra quem opera esse tipo de atividade ou qualquer outro tipo de logística né é uma localização ímpar extremamente muito muito boa aí pra qualquer operação desse sentido né então a gente tem esse projeto temos um projeto em andamento lá no Chaxim voltado pra varejo né então a gente não foge do nosso DNA né que é investir pra varejo e investir pra pra logística é a DCL é patrimonialista e hoje quando você fala que não existe área né metro quadrado pra pra locação eu já olho com o corretor de imóveis no outro lado que seria a economia está bem existe hoje muita procura pra esse tipo de de locação existe existe tem demanda pra isso sim né sem sombra de dúvida é óbvio que a economia ela está bem tem uma questão de juro que o juro ele ainda é alto né então às vezes o investidor né acaba ficando um pouco um pé atrás de investir e dar um passo à frente né é mas a gente tem uma expectativa aí né pelo menos a curto médio prazo de dar uma baixada né nos nos juros o que obviamente isso acaba destravando alguns investimentos que porventura estejam engavetados ou represados né então a gente tem essa expectativa mas a gente mesmo né tomou a decisão de investir vendo que tem uma demanda assim pros nossos produtos né seja o comercial seja o industrial quando a gente fala você falou da pandemia o que me chamou bastante atenção é a quantidade hoje em dia que você compra via internet o aumento foi assim gigantesco né até conversando com um amigo agora corretor de imóveis ele fechou uma negociação grande que deve ser anunciada 90 mil metros quadrados um só cliente você veja é uma loucura possuir 90 que seria um BTS e esse mercado de mercado livre todo esse setor que eles estão praticamente eu vi também uma reportagem onde eles estão pegando vários barracões mais centrais pra poder entregar o produto mais rapidamente exato e esse mercado tá bem aquecido mesmo sim a leitura que eu faço é que ele já teve um pouco mais aquecido durante a pandemia mas ainda assim ele continua sem sombra de dúvida aquecido quando a gente olha hoje os principais grandes demandantes diárias diárias então naves de 20 30 40 50 mil metros quadrados ou 90 mil metros quadrados como você falou são empresas desse nicho então a gente está falando de Shopee a gente está falando de mercado livre a gente está falando de Amazon Magalu enfim são empresas que atuam no setor de e-commerce e de fato para eles uma operação próxima ao centro das cidades próxima ao centro consumidor é fundamental porque eles operam o que a gente chama de last mile a última milha então sai às vezes de um hub de um CD um pouco mais afastado vem para um CD menor e mais central de onde dali saem as motos as vans os carros para fazer as entregas e a distribuição para o consumidor final e a gente dentro da DCL tem a Shopee como cliente temos o Mercado Livre como cliente também que eles operam exatamente dessa maneira então eles estão em imóveis nossos bem localizados próximo ao centro e onde eles fazem a operação da última milha então é por isso que você compra hoje e amanhã o teu produto está chegando em casa se não no mesmo dia às vezes então essa agilidade é fundamental para o sucesso dessas empresas e elas só conseguem operar dessa forma obviamente estando em imóveis bons e bem localizados eu lembro quando vocês começaram ali em Bias alugar ali para a própria Havan acho que Havan tem a Dega Brasil que fez lá na verdade um depósito loja isso está correndo bastante ali é um atacarejo então ele tinha uma parte de depósito que pegava mais ou menos metade do espaço do salão de vendas mas o negócio deu tão certo que ele acabou ampliando o salão de vendas reduzindo a parte de estoque e aumentando o estoque dentro dos armazéns que a gente tem ali em Pinhais então a Dega Brasil é um cliente nosso seja na parte de varejo com a loja seja na parte de logística ocupando nos armazéns que a gente tem em Pinhais curiosidade você falou da Shopee para mim é um nome novo no mercado mas já se tornou uma referência que basicamente se deslocaram para eles um barracão um módulo dentro de um barracão é uma empresa nova é uma empresa relativamente nova ela a sede é em Singapura mas ela hoje já é um dos players a nível América Latina ela não opera ainda no mundo todo ela é forte na Ásia e aqui no América Latina é a concorrente direta do mercado livre eu diria e ela opera ali de Pinhais fazendo a entrega aqui para Curitiba Grande Curitiba a DCL hoje como você disse existe ainda um estoque de terrenos e vocês estudam qualquer tipo de mercado serviço para fazer um BTS a gente é bastante criterioso não é que a gente estuda dentro das regras sim claro claro a gente analisa seja perecível não perecível ou seja um empreendimento uma indústria ou se são mais direcionados somos mais direcionados para comércio então para operações varejistas e para galpões logísticos o nosso DNA é mais voltado para esse tipo de atividade mas é claro que a gente não deixa de olhar oportunidades que porventura possam vir e a gente analisa se faz sentido investir ou não vou falar um pouquinho do Self Storage eu me lembro quando eu fui na inauguração do Self Storage eu não lembro o ano que foi a inauguração foi em 2015 em 2015 exato e esse mercado tem assim crescido violentamente a gente vê lá no exterior principalmente nos Estados Unidos tem todo lado exato aqui acho que não sei se foi o primeiro ou não mas pelo menos foi o mais talvez organizado o Self Storage que é lá de lá inclusive vocês dobraram fala um pouquinho desse modelo e desse crescimento desse setor legal o Self Storage talvez é um termo que poucas pessoas ainda conhecem mas nada mais é do que um auto armazenamento e é uma forma muito simples na realidade no seu conceitual nada mais é do que você ter um espaço dentro de um barracão um box onde você pode guardar seus itens seus bens seja por uma pessoa física seja por uma pessoa jurídica guardar documentos e etc então ele funciona de uma forma autônoma a pessoa aluga um espaço aluga o box o acesso é feito por meio de senha ou cadeado e a pessoa vai acessa tranca enfim de forma totalmente autônoma sem precisar de um apoio de um auxílio da empresa do locador no caso o self storage ele nasceu sim nos Estados Unidos lá é um mercado muito maior obviamente que o mercado brasileiro ele se desenvolveu lá a partir da década de 60 década de 70 e aqui no Brasil ele chegou mais ou menos no começo meados da década de 90 as primeiras operações na cidade de São Paulo em Curitiba nós somos um dos pioneiros sim então a D Espaço Self Storage ano que vem está completando 10 anos de existência e ao longo desses 10 anos a gente viu um crescimento importante não só na nossa operação não só no mercado local curitibano mas a nível Brasil hoje pelas últimas pesquisas encomendada pela ASBRAS que é a Associação Brasileira de Self Storage e quem faz essa pesquisa é o pessoal da Brain então uma indústria genuinamente curitibana e a gente se orgulha muito disso são parceiros nossos pelo último censo tem hoje no Brasil 567 operações já então é um crescimento bastante importante óbvio o Brasil gigantesco como é essa distribuição não é homogênea sozinho o estado de São Paulo representa mais ou menos 50% desse número total de operações seguida pela região sul hoje aqui no sul temos mais ou menos 20% de share de todas as operações então quando a gente soma sudeste e sul praticamente 80% do mercado de self storage do Brasil no Paraná de acordo com essa pesquisa da Brain são 44 operações e a gente tem um orgulho muito grande aqui em Curitiba porque de fato fomos um dos pioneiros com uma estrutura mais profissionalizada fica na Vila Aura uma quadra ali da linha verde próximo ao armazém da Maria e é uma estrutura que a gente de fato investiu tem um carinho enorme e um feedback muito legal que nossos clientes nos dão é quando entram falam nossa é um negócio de primeiro mundo eu nem sabia nem imaginava que tinha isso aqui então isso de fato mostra que a gente fez um belo trabalho e estamos no caminho certo e você falou da expansão em 2018 a gente dobrou de tamanho hoje temos 493 boxes quase que todos locados mais 11 salas de reunião então fizemos uma expansão do estacionamento agora recente olhando que de fato tinha uma demanda que precisava disso qual curiosidade o menor tamanho ali e o maior tamanho ali a gente vai desde um metro e meio a 20 metros quadrados um metro e meio um metro e meio quadrado e a pessoa fala nossa mas um metro e meio curiosidade um metro e meio o que que ninguém sabe o que que coloca lá dentro pois é um metro e meio cabe bastante coisa por incrível que pareça porque os boxes eles são altos então dá pra explorar a altura são dois metros e quarenta né de altura então tem uma excelente cubagem o armário de clube assim é quando tem 60 centímetros é eles são os lockers né a gente não tem lockers né o nosso é box mesmo então com a porta né que que abre é e as pessoas guardam as mais variadas coisas tem desde mala de viagem a prancha de surf bicicleta você já chegou lá e olhou e falou pô peraí olha a curiosidade o que que tá tá colocando aqui o que que tá trazendo pra cá a gente tem assim dos mais variados tipos de 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 bens né que são que são guardados lá né tem os que põem coleção aquele que ninguém quer que pegue tem tem isso também a gente sempre fala o seguinte que o self storage ele não é um lugar pra você guardar é bugiganga e coisa que você quer jogar fora o que você quer jogar fora você tem que jogar fora é pra você é pra você de fato guardar aquele bem que é importante pra você e que por algum motivo ou não tem espaço na casa não tem espaço no apartamento hoje né as residências cada vez menores né então é a gente fala que o self storage ou box que você loca é uma extensão da tua casa né é então de fato a gente tem lá é coisas que pras pessoas é importante então tem pessoas que guardam álbuns de fotografias só tem valor pra ele mas pra ele tem muito valor aquilo aquilo não quer que ninguém mexa exatamente é o patrimônio dele sentimental afetivo ele acaba acaba deixando e a curiosidade a gente vê muito lá fora as pessoas saem tem a rua e tem o storage dos dois lados o cara para tira uma mesinha fica ali trabalhando uma marcenaria o de vocês não tem não pode entrar carro né não pode entrar carro né não temos espaço físico pra isso olha a gente talvez tenha tido um ou dois clientes do máximo que em algum momento perguntaram assim ah pô mas dá pra entrar com um carro ou com moto e a gente né não tem o nosso espaço físico não comporta isso né mas olhando essa essa necessidade de as pessoas terem o estoque e daí isso é mais pra pessoa jurídica né as pessoas terem o estoque ali ocupando um dois três dez box a gente viu a necessidade das pessoas também trabalharem ali por isso que a gente em 2019 pra 2020 montamos uma estrutura de salas ali onde a pessoa como se fosse um co-working onde as pessoas alugam as salas também e tem o expediente deles ali é dado em espaço né qual a infraestrutura que vocês oferecem essas salas ali tem internet né tem um ambiente totalmente monitorado com câmeras né vinte e quatro horas a gente ofereceu toda uma estrutura né de mesas cadeiras enfim que a pessoa pode utilizar o estacionamento né que a gente ampliou em virtude dessa demanda também está ali né então ele é um ambiente totalmente seguro onde o pequeno empresário empresário enfim pode operar na pandemia a gente viu acontecer o seguinte é um número também crescente de pessoas jurídicas porque às vezes né a pessoa tinha uma loja fechou a loja e faz o que com o estoque ou diminuiu também o tamanho diminuiu mas muitas vezes buscou no self-storage a solução quer dizer eu fechei a loja tenho um estoque que eu preciso guardar vou alugar dois box e vou abrir o meu e-commerce né então isso aconteceu isso aconteceu bastante né então a pessoa continuou trabalhando continuou no mercado só que ao invés de ter a loja física migrou né pra loja virtual e tem lá na D Espaço dois, três, quatro, cinco box alugados conosco e é o estoque dela né isso é muito legal porque diferentemente por exemplo de uma loja né ou de um escritório que você aluga e o espaço é aquele né se você precisar expandir você vai precisar pegar mais uma sala ou se você precisar economizar às vezes você tem que devolver porque não tem como você operar com a metade do espaço né ali não os box eles são totalmente flexíveis como os contratos são mensais né você pode num mês que você precisa expandir a tua operação aluga mais um dois, três box no mês seguinte reduzir o teu estoque devolve né então essa flexibilidade da operação é muito interessante né então ele é um mercado muito resiliente crescimento muito resiliente em crescimento né e a gente vê várias operações aí se estruturando e tendo sucesso seja aqui em Curitiba fora de Curitiba nesse segmento eu lembro que anos atrás você mudava ia para uma outra casa você pegava esse espaço dentro da empresa de mudança né tinha lá um um canto onde você ficava tudo aberto exato e guardava não deixa que eu guardo aqui e hoje você pega com 20 metros quadrados organizados cabe muita coisa cabe um apartamento né por incrível que pareça né mas cabe né meu filho mesmo fez uma mudança agora comprou um outro apartamento depois não sei se ele colocou lá mas eu sei que ele estava mais tranquilo ele ficou fica descansado né porque você sabe que ninguém vai vai deixar é diferente dos guarda-móveis né antigamente que ficava aberto ali não é um espaço confinado onde só você tem acesso então os teus bens estão lá custodiados né de uma forma muito segura tranquila e você acessa ao momento que você quiser né esse é um diferencial nosso a do espaço ela funciona 24 horas então se você tá com insônia de madrugada às 3 da manhã fala pô deixa eu ir lá pegar alguma coisa beleza né você pode você pode ir pegar sem problema nenhum bom nós estamos chegando no final do programa e a curiosidade é o seguinte né vocês fazem faz locação de 1 metro e meio e faz locação de 100 mil metros quadrados utiliza essa logística de canto a canto aqui sim fazendo sim exatamente né a gente a gente brinca que de manhã a gente tá tratando com o cliente do self que é um cliente que ocupa 1 metro e meio quadrado e a tarde a gente tá falando com uma grande empresa que ocupa 40 mil metros quadrados né então é bastante dinâmico aí o nosso dia a dia né e isso obviamente é muito legal e muito bacana bem meu amigo eu acredito que estamos aqui chegando ao final do programa e quero agradecer muito a tua participação eu que agradeço novamente os nossos ouvintes né eles vão poder procurar a DCL e fazer qualquer fazer uma locação né como eu disse sendo redundante de 1 metro e meio como também de 100 mil metros quadrados com certeza qualquer coisa procurar o Francesco né isso aí muito obrigado pela sua participação eu que agradeço canto é um prazer estar aqui novamente